Este trecho de aproximadamente um quilômetro de extensão virou uma praça de guerra. Depois da caçada, o traficante foi encontrado morto. As imagens do vídeo que você vai ver nesta reportagem foram gravadas pela câmera do helicóptero da Polícia Civil que fazia a operação. A câmera tem um sensor que detecta o calor de corpos e objetos. Veja agora os momentos mais importantes da perseguição. Segundo a polícia, o homem que sai desta casa é o traficante matemático. Abriu a porta traseira do carro. Está indo movimentação em direção do carro. Abriu a porta traseira. Entrou no carro. Entrou no carro. Deve ser, deve ser. Está aparecendo ele, hein? Está aí, parece minha. Olha lá, vai entrar no carro, entrou no motorista. Atenção, hein? Está deslocando, está deslocando para a direita. O carro saiu? Saiu, o carro está andando. Ele está no carro aqui, olha. O carro saiu, hein, olha. Eu não vi. É, aqui a gente não está conseguindo ver, não. Está vendo aquele carro ali? Olha. Está vendo? Cruzou contra agora? Agora. Está cruzando por um. Cruzou agora. Cruzou. Está vendo ele aqui embaixo, gente? Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Prepara, hein? Prepara. Olha lá. Passou pela China. Ele está lá. Passou direto. Passou direto. Passou direto, está vendo? Estou vendo, estou vendo. Prepara, hein? Vamos sentiar. Vamos, prepara, hein? Olha, prepara. Ele continua paralelo ali no trem. Está ali, estou vendo. Olha lá, olha. Virou a esquerda. Virou a esquerda. Parou, parou a volta. Parou. Está ali na volta. Está ali na volta. Deixa aí, olha. Opa, sol, hein? E ele toma essa. Opa, sol, opa, sol. Ah, não, tirou ele. Vamos. Vamos para a boca, está para a cor. É. Opa, sol, volta. Pega, 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 pega. 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 Vai, fica, sol, anda. Olha, está com a coisa, está com a coisa, está com a coisa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Olha o cara correndo, cara. Dá, 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 dá. Vai, vai, vai. Aqui, olha. Dá, 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 dá. Ah, não estou vendo? Não, p***. Isso não é possível, cara. Será que escaparam? Acertou o carro, pô. Ela bateu. Não, não interessa. Eu sei, mas alguém é baleado. Filma lá, filma lá. Estou tentando achar, não consegui ainda. Pessoal, solicitando apoio. Você vai ter que barrer a rua. Alvo está baleado, hein? Alvo está baleado. Alvo está baleado. E deu no normal ao rádio aqui que realmente o alvo está baleado, correto? Está pedindo auxílio aí. Veja a imagem. Olha lá, o pessoal correndo. Acho que está perdendo o atendimento lá. Vamos ver se vai tirar ele de lá, ou seja. Tem outro carro saindo fora dali. É, tem um carro saindo. E essa cabeçada toda? É curioso também, né? Pode ser, pode ser tudo. Olha lá, o pessoal correndo. Está correndo atrás desse carro, dessa moto. É fuzil na mão, hein? É fuzil. Fuzil na mão. É a vagabundagem. Vamos lá, arrastei os p***s todos de novo. Cadê o carro? Cadê o carro? Perdi o carro.